Fiquemos bem amados, vamos orar ao Senhor, após a esta oração, o pastor Napoleão estará nos entregando a palavra de Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos ao Pai por esta manhã feliz, por tudo quanto o Senhor já mandou do céu para o nosso coração. Agora pedimos ao Senhor, para que permaneça conosco, continua a usar o teu servo nas tuas mãos, prepara o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra com muita alegria. Deus dos céus, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. De pé como estamos. Cumprimento os caros pastores, com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. Dedico uma palavra de gratidão ao nosso querido pastor José Wellington, ao pastor Wellington Júnior, presidente de nossa comissão, todos os demais meus pares que estão aqui, associados neste preito de singular oportunidade, servirmos a Deus. e avivados para esperar Jesus voltar, nada melhor do que isso, abramos a Bíblia. Evangelho de São Mateus. Capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra, sob pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, três perguntas que merecem três respostas. Diz-nos quando serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? Três perguntas que precisam de três respostas. Podês assentar, obrigado. Queridos e amados irmãos, É do conhecimento de todos nós, aqui presente, que a hora que nós vivemos, é urgente e urgentíssima. Estamos no limiar final, do cumprimento definitivo das profecias ávidas, atinentes ao maior acontecimento da história, a singular volta de Cristo. Afinal de contas, na dissertação doutrinária de Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele singulariza esse ápice, titularizando que nós estamos aqui como crente, para dois significativos propósitos. O primeiro propósito de estarmos aqui hoje, é servir a Deus. Está no versículo 9, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E o segundo propósito de estarmos aqui hoje, é esperar do céu o seu filho Jesus. É isso que norteia a nossa sequência de servirmos a Deus. Servirmos e esperarmos. Servirmos e esperarmos. Estamos no limiar do maior acontecimento da história. Nós temos sobejadas provas contundentes, veracidade de fatos em evidência, porque nós temos na Bíblia quase duas mil alusões a este grande dia da volta de Cristo, das quais 318 estão esculpidas no Novo Testamento. Nós cremos que Jesus vem, e eu sou nordestino, razoavelmente inteligente. Eu jamais seria crente se o céu fosse uma utopia. Eu jamais seria crente se o céu fosse uma coisa inreal, uma metáfora, qualquer outra coisa que você possa denominar. Eu sou crente em Jesus por absoluta convicção. O céu é uma pátria. Quem concorda comigo, por favor? Um irmão nosso chamado João esteve lá primeiro do que nós. No capítulo 4 do Apocalipse, a cena sai da terra dos períodos históricos da igreja e adentra a Nova Jerusalém. É a cena. E quando ele chega na Nova Jerusalém, ele diz, eu fui arrebatado no dia do Senhor. E ele entrou na Nova Jerusalém. E ele se situa numa praça. A cidade tem praça. Não sei se vocês concordam. E ele viu a praça e depois ele localiza uma árvore. E ele denomina de árvore da vida. Quando ele vê aquela cena, ele começa a descrever o cenário, que era beleza. É? Chega de tanta agonia. Vamos pensar no céu. Aí ele descreve ver o muro da cidade. E ele descreve todo de jaspe. Aí ele olha, dá outra olhadinha e vê doze portas de pérolas. Mas isso não encanta muito a João. Depois ele vê um rio saindo do limiado altar. Que ele chama de rio da água da vida. Claro como cristal. Translúcido e transluzente. Isto não encanta muito João. Aí ele entra na sala do trono. Quem é que vai comigo nesta revelação? Quando ele chega na sala do trono, ele descreve o que ele vê. Reporta só o que a Bíblia diz e nada mais. Não inventa nada. Porque o homem não produz avivamento. Eu tenho cinquenta e dois anos pregando. Nunca produzia avivamento. Avivamento é produzido pelo espírito e pela palavra. Aí ele descreve o que vê. Ele diz, eu vejo um trono. Que trono é esse? O trono está ocupado. Aí ele descreve aquele. Pronome pessoal em caso oblíquo. E aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. Jaspe fala de divindade. Aí ele dá outra olhada e vê um arco celeste em volta do trono. A aliança de Deus com Noé. Aí ele olha e escuta vozes, trovões e relâmpagos. Mas isso não emociona muito o João. Depois ele olha e vê uma síntese de adoradores. Ele vê quatro querubins, que a Bíblia chama de quatro demais, ou quatro seres viventes. Olhando a direção do Senhor e dizendo-lhes, Santo. Santo. Levante as duas mãos os pastores que são crentes. Faça esse movimento comigo. Todos vão agora. Santo. Santo. Quando cansar pode parar. Você faça isso se quiser fazer. Se não quiser não é obrigado. Ali não há... Tristeza e dor... Cante comigo. Nenhum pesar... Nem aflição... Quando eu estiver... Direi não há... Tribula... Irei eu pra linda cidade... Jesus me dará um lugar... Com os crentes de todas as idades... A Deus e de sempre... A Deus e de sempre... Do céu tenho muitas... A Deus e de sempre... A Deus e de sempre... A Deus e de sempre... Qual é o segredo disso? Qual é o segredo disso? Eu nunca vi o vento... O vento é incolor... O vento não tem clima... O vento é universal... O vento não tem cheiro... Mas o vento transporta o cheiro... Eu não vejo Deus... Mas eu sinto que Ele está aqui... Isso é o bastante... São... Conceitos balizares da fé... Mas afinal de contas... Olhe pra cá... Quem é Deus? Primeiro Deus não é um espírito... Deus é espírito com personalidade... Deus é um ser... Incriado... Imutável... Autoexistente... Quer dizer... Deus existe por si mesmo... Independente da racionalidade do homem... Se você crê nele... Ele é Deus... Se não crê... Ele é Deus... Se der glória... Ele é Deus... O que é que você vai fazer? A Bíblia... Nos revela uma categoria de homem... A palavra... O designativo... Homem de Deus... Homem de Deus... Só foi dado a 11 pessoas na Bíblia... E entre eles foi dado a Moisés... O nome Moisés aparece 847 vezes na palavra... E a Bíblia diz que Moisés falava com Deus como um amigo fala a seu amigo... Há três designações da palavra amigos... Primeira... Amigos são aqueles que multiplicam alegrias e dividem tristezas... Amigos são aqueles que aparecem quando todos desaparecem... Amigo não atira flores... Amigo ajuda a atirar espinhos... Quem tiver este amigo zele... Porque está difícil... Então Moisés era um amigo de Deus... Deus é um segregário... Deus gosta desse intercâmbio... De relacionamento... E a Bíblia diz que Moisés falava com Deus... Face é face... Mas o grande enigma é que ele não conseguiu deslumbrar a face... Por causa da queessência da glória... Há três glórias... A de Deus... A do Filho... E a da igreja... A de Deus no rosto... A do Filho no ministério... E a da igreja... No homem interior de cada crente... São Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória... O que é isso? Quanto mais o crente dá glória a Deus... Mais parecido com Jesus ele fica... Olhe para seu irmão e diga... Dê glória a Deus... Senão eu saio de perto de tu... Há uma coisa muito linda no cristianismo... É a nossa alegria... Está provado pela ciência... Que quando nós franzimos o rosto e ficamos bem introspecto... Nós contraímos 64 músculos, velhice precoce... E quando somos felizes e alegres, contraímos 16... Então nós achamos que Jesus era um ser muito triste... Jesus foi a pessoa mais feliz que já pisou na terra... Apesar da cruz... Porque... A cruz não embargou a sua alegria... Primeiro... Ele foi ungido com óleo de alegria... Segundo... Onde Jesus estava... As crianças ficavam perto dele... Criança não fica perto de ninguém carrancuda... Quer colocar uma criança para fora... Ou faz cara feia para ela... Sorria... Jesus te ama... E ele está presente na reunião... Aí Moisés insistiu com Deus... Depois eu volto para essa pergunta... E não conseguiu Deus... Mas Deus deu uma colher de chá a Moisés... Mas Deus disse assim... Você vai ficar... Naquela penha... Naquela pedra... Eu vou passar por lá... Quando eu passar lá... Eu vou te cobrir... Mas eu te cubro com a minha bondade... Esculpida nas minhas costas... Você vai ver as costas... A glória você não vai ver... Porque eu vou reservar ela... Para a minha igreja... No grande dia do arrebata dele... E João disse... E ainda não foi manifestado... O que nós haveremos de ser... Isso é futuro... Mas sabemos que quando ele se manifestar... Seremos semelhantes a ele... Porque assim como ele é... O veremos... Quem tem essa esperança? Claro que Deus... Pegou Moisés... Levou para o monte Pisga... Mostrou as campinas de Canaã... E disse... Lá você não vai... Porque você teimou comigo... Você me desobedeceu... Você feriu a rocha duas vezes... Feri só uma... Jesus só podia ser ferido... Uma vez na cruz... E você feriu duas vezes... Então lá você não vai... Aqui você... Eu mato você... E encerro você... E ninguém vai saber... Onde está o seu corpo... Porque quando Deus esconde... Ninguém acha... E ali Moisés morreu... E Deus captou Moisés... Até hoje não se sabe... Onde está o seu corpo... Não é assim mesmo? Então Deus criou formas alternativas... Para se revelar ao homem... Que coisa fantástica... É você estudar a mente de Deus... Estudar a mente de Deus... Só pode ser isso... Pela prescrução do Espírito... O Espírito sondamente... Revelamente... Intercede... Então a igreja não pode perder... A cadência do Espírito... O seu culto só é bom à noite... Se o seu relacionamento com o Espírito... É bom durante o dia... Então vamos parar... Desse negócio de reteté... Vamos parar desse negócio de... Pla, pla, pla... Vamos parar de ofender o Espírito Santo... Vamos parar de fazer deboche... Das línguas estranhas... O Espírito Santo é uma pessoa... Da trindade... Precisa ser respeitado... Precisa ser... Credibilizado... Precisa ser amado... Estimado... Porque ninguém é nada... Sem a quiescência do Espírito... É o Espírito que inspira... É o Espírito que revela... É o Espírito que esquadrinha... É o Espírito que penetra... É o Espírito que prescruta... E quando você não sabe orar... O Espírito intercede por vós com gemidos... Então Deus criou formas alternativas... Isso chama de Cristofania... Ou Teofania... Há quatro Teofanias lindas... Gênesis 18... Ali nos informa a palavra que... Apareceram três anjos a Abraão... Dos quais dois foram para Sodoma... Porque anjos são criaturas... E criatura não recebe adoração... Só quem recebe adoração é criador... Então os dois anjos foram para Sodoma... Porque não eram criador... Mas o que ficou era criador... Porque o nome de Deus estava nele... Anjo escrito com letra maiúscula... Anjo do Senhor... Anjo da minha face... Ali é uma Teofania... Ou uma Cristofania... Então aquele anjo recebeu adoração... E a Bíblia diz que... O anjo subia e descia na fumaça do sacrifício... E o nome de Deus estava nele... Depois que ele deixou Abraão... Ele encontra com Jacó no Val de Jaboque... Celebraram a vigília a noite toda... Quando a alva apareceu no horizonte... E o anjo desterminou o culto... E Jacó desterminou para o Senhor... Para mim não... Eu só te solto sobre o aspecto da condicionalidade... Depois que tu me abençoares... E o anjo tocou no nervo da juntura da coxa de Jacó... Nas imediações do chamado tendão de Aquiles... Jacó saiu manquejando... Mas não era mais Jacó... Era Israel... Aí a Bíblia diz como o príncipe... Lutaste com Deus... E prevaleceste... É melhor um aleijado... Cheio do Espírito Santo... Do que ter dois pés... E não dar glória a Deus... E ser vazio... O anjo deixa Jacó... E encontra agora com Josué... Quando Josué viu o anjo disse... Você é contra nós ou é por nós? O anjo disse... Eu não sou contra e nem a favor... O que é que você é? O anjo disse... Eu sou príncipe... Ele deixa agora Josué... E encontra com Manuel, pai de Sansão... E quando Manuel viu o anjo disse... É agora sei... O homem vê Deus e não morre... Como é o teu nome? O anjo disse... Que queres tu saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso... Só que maravilhoso ali... Está com letras minúsculas... E maravilhoso em Isaías... Está com letra maiúscula... E gramaticamente a Bíblia está certa... Ali Jesus se apresenta... A Manoá... Como adjetivo qualificativo... Uma missão específica... Extraordinária do anjo... Em Isaías... Já é a revelação... Porque Isaías emprega o verbo... No presente e no indicativo... Isaías não disse... O menino vai nascer... Isaías disse... Já nasceu... Já nasceu... Já nasceu... Já nasceu... O meu Deus... O seu Deus... Não conta tempo... Por isso que o judeu ortodoxo... Ele não conjuga... O verbo ser... E o verbo estar... No presente e no indicativo... Judeus ortodoxos... Não dizem... Eu sou... Tu és... Ele é... Nós somos... Vais sois... Eles são... Judeus ortodoxos... Dizem... Eu não sou... Baseado naquela expressão de Moisés no deserto... Quando Deus disse... Moisés vai a faraó... E diz-lhe que deixe meu povo sair do Egito... Para que me sirva... Moisés... Senhor... Quem sou eu? Deus disse... Eu sou... Quando eu digo... Eu não sou... Deus diz... Eu sou... Eu não posso... Eu posso... Eu não tenho... Eu tenho... Eu não faço... Eu faço... Eu não digo... Eu digo... Levante a mão e dê glória a Deus... Três perguntas que carecem de três respostas... Diz-lhes quando serão estas coisas... Muitos de nós que estamos aqui nesta manhã... Muitos... Não sei se fale isso... Não haverão de provar a morte física... Muitos de nós que estamos aqui esta manhã... Seremos transformados... E arrebatados... Para encontrar Jesus Cristo nos ares... Só quem crê nesta palavra... Levante as suas mãos... Para o céu... E bendiga aquele que há de voltar... A qualquer momento... Há coisas que eu aceito as por fé... Mas eu não entendo pela lógica... O primeiro propósito que fundamenta a volta de Cristo... É a ressurreição de todos os mortos em Cristo... Agora eu quero me reportar àqueles mortos... Que morreram nos mares... Há cinco grandes oceanos... Glacial Ártico... Glacial Antártico... Índico... Atlântico... E Pacífico... O Oceano Pacífico... É o oceano mais profundo da Terra... Ele tem 11 mil metros de profundidade... De Los Angeles a Tóquio... É 13 horas de voo em cima do Pacífico... Lá nos recônditos seletos dos mares... Onde estão as placas tectônicas... Onde estão os pântanos... Os equilíbrios dos oceanos... Há corpos de crentes que morreram em naufrágio... Quando a trombeta tocaram... Tiraram este assunto dos nossos púlpitos... E muitos já não se alegra mais como antes... Mas ainda tem um remanescente na Terra... Se está aqui esta manhã, me dê um sinal... Os que acreditam ainda na volta de Cristo... Os espíritos dos falecidos... Que estão embaixo do altar de Deus... Em estado de consciência... João disse em Apocalipse 6 e 9... Eu vi debaixo do altar de Deus... As almas... Há quatro designações fundamentais... Da palavra alma na Bíblia... Primeiro, a alma como pessoas... Indivíduos... Romanos 13 e 1... A alma como sentimento do homem... A alma como função biológica... O sangue... E a alma como parte mortal do homem... João disse... Eu vi debaixo do altar de Deus... As almas dos que foram mortos... Pelo testemunho de Jesus... E que clamavam e diziam... Se clamavam e diziam... Estavam conscientes... Mas estão incompletos... Porque falta a ressurreição dos corpos... O que acontecerá... Com o toque da trombeta... Há três coisas significativas... Na volta de Cristo... O toque da trombeta... O alarido e a voz do arcanjo... O toque da trombeta... É para a igreja e para as nações... A voz do arcanjo é para Israel... E o alarido é específico para a igreja... Jesus não pisa mais aqui... Ficará nos ares... Num átomo do tempo... Três milésimos do segundo... Acontecerá o rápido... Da igreja... Eu estou esperando... Esta hora... Este momento... Jesus diz... Olha o que Jesus diz... As potências... Dos céus... Serão abaladas... A palavra céus... No original grego... É curanon... Curanon... É derivado do urânio... Urânio... É o produto... Que se fabrica... A bomba atômica... Aí Pedro... Verbaliza o que Jesus disse... E diz assim... Os céus... Que agora existem... Haverão... De passar... Com grande... Estrépito... Estrondo... Os elementos... Ardendo... Se desfarão... A terra... E as coisas... Que nela existem... Desaparecerão... Estou dizendo... Aos senhores... Presentes... Que vai haver... Explosões... Atômicas... Na terra... Duas nações... Estados Unidos... E Rússia... Só essas duas... Possui... Quase... No seu arsenal... Nuclear... Quase... Quatro mil... Ogivas... Atômicas... O suficiente... Para destruir... O planeta... Quarenta e duas... Vezes... Em trinta e cinco... Minutos... Mas antes... Que haja... Explosão... Atômica... Na terra... A trombeta... Do arrebatamento... Vai tocar... Primeiro... Porque... Eu sou... Pré... Tribulacionista... Eu sou... Pré... Deus... Não nos destinou... Para ira... Mas para aquisição... Do livramento... Levante as duas mãos... Para os céus... E por um minuto... Exalte a Deus... Por esta palavra... Revelada... Aonde estiver o salvo... Em Cristo... Jesus... Independente... Da sua patente... Eclesiástica... Louve... Glorifique a Deus... Pela certeza... Imutável... Que o seu nome... Está escrito... No livro da vida... E do cordeiro... E do cordeiro... E do cordeiro... Vá cala... Suri... Suri... Saravacanda... Suri... 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 Un fenômeno... Un fenômeno... Suri... Toda vez que nós... Estamos no culto como este... eu não creio na salvação de nenhum pastor que não vibra com esse assunto um homem que não vibra com a volta de Cristo ele já aposta a toda fé ele pode ter gravata, paletó, credencial de pastor não me convenço todo homem salvo quando toca na vinda de Jesus nossa esperança é sua vinda o rei do rei devemos buscar nós amarramos Jesus ainda é a luz da manhã maia nossa esperança é sua vinda o rei do rei devemos buscar nós amarramos Jesus ainda é a luz da manhã maia 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 maia Vamos continuar por mais um pouquinho Faça um silêncio para nós continuar Olhe Preque atenção São passos que a escatologia vai nos mostrando Primeiro acontece o rápido da igreja Claro que a palavra arrebatamento, ela não está nos originais Nem grego, nem hebraico, ela é latina Que tiraram com muita força de um lugar para outro O raptare E o segundo propósito que verbaliza e autentica esse princípio de fé e doutrina É a nossa transformação Nós os que ficarmos vivos Não precederemos aos que dormem Dormir aí refere-se ao corpo e não à alma Porque nós não somos adventistas do sétimo dia Nós somos crentes em Jesus Então A reunião agora é com ele nos ares Claro que o corpo espiritual não está mais sujeito às leis da física Você não fique triste porque você é gordinho Porque o corpo do arrebatamento não é gorduroso É glorioso Foi um paliativo de amor para os gordinhos E aí vem A nossa reunião com ele nos ares Obviamente que os pecadores não verão a igreja nos ares Porque a bíblia diz assim Deus ocultará a sua igreja no mistério de Deus Cristo E a festa dos galardões Porque galardão Fala de três coisas Número um Bondade Número dois Justiça Número três Soberania de Deus O galardão é proporcional ao trabalho Por isso que haverá distinções de glórias na eternidade Sol Lua E estrelas Os corpos são diferentes em glória Tudo na bíblia é proporcional e condicional Amém? Os que ensinaram a justiça Os ganhadores de alma Obviamente serão reconhecidos Bata no ombro do seu irmão E diga Vá ganhar alma pra Jesus Que é a melhor coisa que você faz E pare de falar mal dos outros Eu zapiar falando mal Irmão Não adianta você querer apagar a minha candeia Pra sua brilhar Isso é sentimento ignóbel Isso é sentimento mesquinho Porque o espaço que Deus me deu é meu E o espaço que Deus me deu é seu Ninguém toma Amém? Haverá o arrebatamento Na eternidade A comunicação da eternidade Não é a comunicação dos olhos Aliás, da fala Da verbalização Pela boca Porque Lá na eternidade Você vê como se estivesse olhos Não entenderam? Você fala como se estivesse boca E você ouve como se estivesse ouvidos Não precisa eu verbalizar pra você Pra você me entender Aqui é uma luta pra você me entender Fala de novo que eu não entendi Lá não Lá tudo se entenderá Lá na eternidade Você olha pra mim Eu olho pra você E no olhar Você vai dizer pra mim Eu vou dizer pra você Valeu a pena Aquilo que os olhos não viram Hein, pastor Moura Aquilo que os ouvidos não escutaram Aquilo que o coração dos humanos não desceu Está pronto Para aqueles que amam a sua volta Amém? Haverá láureas Glórias Sol, lua e estrelas E levaremos para lá Três lembranças Quer saber ou fica assim mesmo? Quais são? Três lembranças ficam E três lembranças sobem Quais as que ficam? Quais as que sobem? Primeiro vamos começar com as que ficam Ficam todas as lembranças gravitadas Sobre madeira, palha e feno Obras da carne Fica Sobe ouro, prato e pedras preciosas Divindade, resgate e dões Sobem O reino de Deus não é comida e nem bebida Mas gozo, paz e alegria No Espírito Santo Aí você diz Você vai me reconhecer lá Eu não vou para um céu Onde eu seja mais ignorante do que na terra Amigo, para com isso Rui Barbosa O maior jurista nacional Ele introduz o seguinte A ignorância É o principal fator dos erros e dos crimes São Paulo diz Eu era braço e perseguidor Mas alcancei misericórdia Porque eu fiz na minha ignorância Deus não leva em consideração o tempo Da ignorância Então no céu tudo se reconhecerá Eu terei lembrança de você Não nesta dimensão estrutural Mas numa dimensão espiritual Não é nessa dimensão Numa dimensão estritamente espiritual Lá nós vamos cantar Três cânticos Pastor Reinaldo Você canta maravilhosamente Desde criança Mas lá eu vou cantar Igual a você São três cânticos Que se canta no céu Quer saber Eu deixo para outra vez Cântico de Moisés O cântico do Cordeiro E o cântico dos remidos Eu acho Deduzo Maquino Penso Reflito Analiso Aquilo lá Que quando a igreja Começar a cantar O cântico dos remidos É eu que estou achando Não é a bíblia Eu acho que a letra Vai falar no sangue E aí vai ver um choque no céu Porque os moradores Que estão lá São espíritos Não conhecem sangue Mas a noiva Foi lavada Sangue do povo dele Estamos agora Haverá duas classes De salvo na eternidade Quer saber? Quer saber? Quer saber Até ali tem um bem alegre Duas classes De salvo na eternidade Não é princípio heresiológico Uma classe Que receberá Uma pedra branca E um novo nome Quem está nessa classe Levante a mão Eita fraco Quem está nessa classe? A segunda classe Não receberá Pedra branca Receberá palma Nas mãos São os mártires Aqueles que morreram Em defesa da fé Eu conheço toda a Europa Eu estive com a minha esposa Numa praça Em Paris Onde foi celebrada No século passado A noite de São Bartolomeu Os crentes foram queimados Os leões Do coliseu romano Da Líbia Eu estive no lugar Onde Policarpo Que era pastor Da igreja de Esmirna Uma fogueira Atada aos seus pés E seus algózes Gritando com instância E veemência Policarpo Se tu negares A Cristo Nós Não acenderemos A fogueira E o velho Márcio Gritou três vezes Acenda depressa Acenda depressa Acenda depressa Porque hoje mesmo Eu verei o meu rei Coroado na sua glória Homens Homens Enfatiza a Bíblia Que o mundo Não eram dignos dele Eu não sei Por que o irmão Não dá glória a Deus O que é que está Vendo com você Você ainda É salvo Como é que você Vem para uma reunião De pentencostal E não dá glória a Deus É porque eu estou pregando E você não está É Porque agora Virou uma feitiçaria Gospel Um prega E o outro tos Para Deus não abençoar Aquele que está pregando A glória Pertence A Deus Vamos encerrar Com esta escritura Após o Bema O tribunal Aí Salomão Xilomó Falou assim Levou-me A sala Do banquete Seu estandarte Para mim É o amor Agora a festa Vai começar É agora Que a igreja Vai entrar Nas bodas De Apocalipse XIX Hein? E aquela outra Parte Do Salmo 24 Historicamente Vai se cumprir Ali por definitivo Aquela grande Multidão De vestes Brancas Mangas Talares Corpo Glorificado Vai entrar Agora nas bodas Personagens Esperando a noiva Abraão Isaac Jacó Representação Patriarcal Mas vai ter Um convidado Do novo testamento Lá A bíblia diz Quem tem a esposa É o esposo Mas o amigo Do esposo Assiste João Batista Cortaram a cabeça De Batista Porque ele era salvo E falava a verdade Você vai ver João Batista De cabeça E tudo Em corpo Glorificado A noiva Vai entrar Agora de Mangas Talares E corpo Reluzente Extraordinário Aí a igreja Olha nas dimensões Eterna E grita Vamos lá Para o Salmo Levantai Ó portais Eternos Levantai Levantai Ó entradas Eternas Porque vai entrar O rei da glória Os anjos Admirados Com a entrada Da noiva Triunfal Olha na dimensão Dela E grita A historicidade Profética Quem é esse Demonstrativo Masculino Quem é esse O rei da glória Aí a igreja Dá um grito E você vai gritar Comigo agora Vamos lá É o senhor Dos exércitos Ele é O rei da O rei da O rei da Mais alto O rei da Glória Cerca Grande Mesa É as bodas É Línguas Estranhas Por que Titulariza De línguas Estranhas Por que É que É línguas Estranhas Você conhece O estrangeiro Pelo vocabulário Tem dois Americanos Tem que O ver O mais Opa Isso aqui Não é brasileiro É Opa Deus abençoe É você Também Ele falou Tem dois É Franceses Tem dois Judeus Conversando Tem dois Paraibano Conversando Tem dois Crente Crente Pente Pentecostal Conversando Línguas Estranhas Todos Esses Idiomas Naturais É conhecido Do diabo Mas eu duvido Ele conhecer Línguas Estranhas É estranha Porque não É daqui Se fosse daqui Era línguas Conhecidas Quem é estrangeiro Aqui Levanta a mão Só os estrangeiros Tem muita dúvida No meio dos pastores Não estão lendo A Bíblia não Está faltando Ler a Bíblia Irmão Vós Sois Estrangeiro E Cidadão Da família Dos santos Cadê os estrangeiros Fale na língua Do seu país Agora Fale na língua Do seu país Agora Fale na língua Do seu país Agora Fale em línguas Estranhas Fale em língua Suriá Calabás Fale em língua Fale em língua Meu presidente Cavalo com medo Fale em língua Fale em língua Ah tá bom Ele apita? Tá bom Pastor Cicely Lima Não apitava Ele ficava de perto Do pregador Se lembra? O anjo da guarda Já chegou Pode parar Entramos nas bodas Jesus Cristo Certamente vai lá Para a noiva Taviada E vai dizer assim Vamos ver o que Jesus Vai dizer Quero ouvir Deixa pra outra vez Hein? Olha o que Jesus Cristo vai dizer Prepara aí Tive muito desejo De cear convosco esta ceia O que acontecerá na terra Na terra Israel será cercada Com exércitos com bandeiras A Bíblia diz Deus trará Os inimigos do norte Com seis anzóis pelo queixo Para o grande dia da batalha de Megiddo Meia, meia, meia Desta dragão e falso profeta Eles virão do norte Com escudos e rodelas Vestido bizaramente Quer dizer Vestido de vermelhos Para saquear a cidade Sem muro E tomar os despojos É a guerra do Armagedon Onde o sangue dos homens Darão no freio os cavalos E os judeus levarão sete meses Sepertando cadáver No vale de Gog A plataforma está pronta Deus seca Os rios Eufrates Seca o Nilo Para que os reis do oriente Passem Eles virão todo Com seis anzóis Roche Rússia e seus satélites confederados Gog e Magog Alemanhas confederadas Togarama, Turquia e seus aliados Reis do oriente Virão Japão Sedan e Dedan China e Formosa Seus satélites confederados Vestido de vermelho Para o dia grande da batalha O que vai acontecer? O remanescente fiel Vai lá para o monte das oliveiras Quando eles chegarem lá A Zacaria registra Deus derramará sobre eles O espírito de graça O espírito de súplica E plantearão como se planteia No dia do unigênito Quando eles chorarem É um pentecoste em Israel E vão levantar as mãos E dizer Senhor Lembra-te da aliança Que tu fizestes com Abraão Com Isaac Com Jacó Que esta terra O teu povo Daria A Jesus vai ouvir O clamor Nas bodas Vai olhar para a igreja E vai dizer Noiva Vamos descer em glória Para salvar Israel Só quem crê Levante a mão E dê glória Se não crê Leia a Bíblia Aí vamos ver O que a Bíblia diz E aparecerá E aparecerá no céu O sinal Do filho do homem E todas as tribos Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo numa nuvem Com poder E grande glória O anticristo Está lá na terra Comandando a guerra atômica Aí Jesus olha Para a noiva E diz Isso é fichinha Para mim Isso é fichinha Para mim Isso é fichinha Para mim Entendeu Reinaldo Aí faz assim Um, dois, três Já Quem conhece A Bíblia É da glória Quem não conhece Fica calado Com a sopra Da sua boca Destruirá o enico Aí o diabo Certamente diz Se o anticristo Foi mais eu Aí Jesus diz Esse é mais fraco Do que o primeiro Eu vou chamar um anjo Apocalipse 20 Verso 1 Diz assim Vi descer do céu Um anjo Que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia Na sua mão Ele desce Amarra o capeta Prende por mil anos E grita Pode continuar descendo Porque o acusador Do nossos irmãos Já está preso Fique de pé E vamos agradecer a Deus Segure na mão Do seu irmão Vamos fazer uma oração Fraternal A unção Que está nele Vai passar pra você A unção Que está nele Vai passar pra você Avivados Para esperar Jesus Avivados Para o arrebatamento Avivados Para o grande dia Avivados Porque o rei Está Voltando Pastor Jorge Orando Soberano Pai Eterno Deus Te louvamos Pela tua palavra E nós que estamos A grande expectativa Do arrebatamento Continue O Pai Celestial Agindo De uma forma Sobrenatural Sobre as nossas vidas E obrigado Por este momento O Pai Celestial Onde estamos vivendo A manifestação Da graça O Espírito Santo Que está agindo De forma Sobrenatural Honre O Pai Sempre Cada vida Cada opreiro Cada companheiro Ó Deus Que o teu nome Seja glorificado Que sejamos Cada dia Edificados Porque estamos Aguardando Novo céu Nova terra Nos quais Habita a justiça Pai Te louvamos Por este momento No nome de Jesus Levanta a sua mão Esquerda Para o céu E diga Maranata Ora vem Senhor Jesus Abraça seu irmão E diga para ele Nós estaremos lá É Não vai demorar Glória Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tome assento Irmãos Tome assento Aleluia Meus queridos Glória a Jesus Aleluia Tome assento Tem mais Tem mais Aleluia Tem mais A dispensa de Deus Está cheia Glória a Deus Os dispenseiros Estão aqui Glorificado Seja o nome Do Senhor São rin convergence Do Senhor Amém É